Rapaziada, é o seguinte, hoje nós vamos precisar disso aqui, ó, tá até suja, vai dar bom isso aqui, ó, vamos precisar da bag, certo? Porque a gente tá atrasado pra fazer duas entreguinhas. Rapaziada, então vamos correr aqui, certo? Tem as duas entreguinhas pra fazer, tá? Não é entrega de comida, porque eu não trabalho com comida. Isso daqui são pacotes aí da minha loja, beleza? Então hoje tem duas entregas, como é perto, o pessoal colocou pra enviar via Correios, mas aí, como é bastante perto, dá pra enviar pro pessoal aí, pessoalmente, certo? Entregar pessoalmente também, que é muito mais rápido. Duas entregas, salve aí pro Gustavo e um salve pro Rafael Pires, certo? Os dois comprou aí na loja, esse daqui derrubou, mano. Critizão monstro pra deixar a moto-chave, esse daqui também derrubou, certo? Vamos de marcha, então. Tô atrasado, rapaziada, porque é o seguinte, tem um compromisso. E eu preciso entregar pra eles aí, antes das 11 horas da manhã, porque um deles vão sair já, certo? Vambora. Vocês ouviram o som aí, então vamos de marcha com a Titan 2023, família. Essa daqui tá pura, hein? Vamos meter em marcha com ela, aproveitar que ela tá afiada aí, tá bem forte. Modulozinho Atlon, comandinho JetMotos, escapamento Dory. E ainda tá ativado o Two-Step, certo, família? Ó, lembrando aí, quem quiser deixar a moto-chave com kit básico, mano, gastando pouco. Clica no link da descrição do vídeo na minha loja e garante já seus produtos. Eu deixei um cupom de desconto na descrição, beleza? Setinha de LED, punho de 500, retro-lançamento da Kawasaki rebaixado, pezinho da S1000 da PCX, guidão da Cargo e outras peças. Rapaziada, eu vou ser sincero pra vocês, queria tá indo com a TW300, certo? Porém, ela tomou uma multa de escapamento. Ela não, né? Quem tomou fui eu, eu que vou ter que pagar. Então eu tô evitando andar com ela, até fazer a bistoria pra não dar bloqueio no documento. Depois eu vou trazer esse videozão aí pra vocês, certo? Ó, ela tá aqui, também já tá nos kits, ó, retro-rebaixado, pezinho da PCX. Também coloquei uma película pra proteger o painel dela. Tudo tem lá no meu site, rapaziada. Queria ir com ela, porém, mano, como eu tomei multa de escapamento, ela também tá com o Dory, aí o documento tá pra bloquear, mano, se eu não fizer a bistoria. Então é melhor evitar sair com ela. Mas vamos com a Titã, que a Titã também é rápida. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. Mano, não esquece de ativar o sino, que o YouTube não tá notificando quem é inscrito em canais de moto, beleza? E deixa aí nos comentários se você gosta mais de vídeos com a Titã ou com a TW300 pra mim saber e trazer mais vídeos aí com a que vocês mais gostam. Fechou? Me siga no meu Instagram, arroba Tavares 160. Vambora, vamos marcha nessas entregas aí, porque senão não vai dar tempo. Vamos de barra, rapaziada. Já tô no trecho aqui, certo? Vamos entregar primeiro aí com o parceiro. Já tô rodando aqui. Era até longinho, hein, mano? Olha o two-step. Esse é o two-step. Mano, você é louco da maior saudade do tempo das entregas de iFood, mano. Era só loucura. Era só loucura, mano. E tinha que correr, mano. Mas não parava, mano. Eu falava a última, vai. Aí tocava mais uma, eu falava, vambora. Vambora pra mais uma. Vamos fazer duzentão, mano. Pode perguntar pra qualquer motoboy aí, mano. Faz entrega aí, fute essas coisas, mano. A meta é duzentão por dia. A titanzona tá afiada, hein? Tá afiada, bicho, hein? Já tamo chegando, sim, pá. Caraca, tá mó frio, mano. E eu nem vim de Califórnia. Esqueci a minha Califórnia, vocês acreditam? Vamos de marcha. Mano, parece que é nessa vila aqui. Espera passar esse caminhão aqui. Eu vi no mapa antes, né, mano? Gravei. Mais ou menos o caminho. Parece que é nessa vila. Eu vi esse posto aqui, ó. Vamos entrar aqui pra ver. Número setenta e cinco, mano. Setenta e cinco. Noventa e sete, noventa e um. Setenta e cinco é o posto, mano? Aí é piada, hein, mano? Setenta e quatro. Aqui, setenta e cinco, cachorro. É aqui, ó. Vem a parceira aí. Da hora, mano. Eu vou deixar no jeito aqui, ó. Pior que ele não deixou o número de telefone, mano. Ô, Gustavo? As peças, olha lá, mano. Da hora. Aí, as peças, fechou, mano? Qualquer problema aí, dá um salve, fechou? Fechou. Peguei já o outro endereço, família. Mano, aqui é rápido, tá ligado? Não tem muito segredo, não. Entreguei, parceiro. Primeirinha. Entreguei essa última aqui, ó. Isso é um posto de gasolina aqui, mano. Vocês acreditam que eu não consigo dar a grau com o two-step, mano? Acho que é que tem que tirar isso aqui, ó. Ó, tem que tirar o plug, mano. Senão eu não consigo dar o grau, porque senão ela pipoca. Vamos embora. Tirei aqui, ó. Pra desativar o two-step, ó. Sem precisar mexer no celular, ó. Você vem aqui, ó. E tira o... Esses conectores aqui, que é o interruptor da embreagem. Porque quando você aperta a embreagem, mano, a moto pipoca, entendeu? Ó o cachorrinho, mano. Perigo da poxa, mano. Perigo, hein? Vamos de marcha. Vamos de marcha, cachorro. Vamos embora, vamos embora. Esse grau tá murcho, hein, mano? Relógio do painel tá errado, mano. Tá marcando meio-dia. Você é doido. Se fosse meio-dia, já era, mano. Nunca que eu ia conseguir entregar. Entregar essa daqui já era, família. Foi só duas. E essas duas só tão entregando... Porque é perto, tá ligado? Porque eu mesmo... Só faço entrega tipo assim. Levo lá no lugar que eu despacho, entendeu? Não faço entrega a domicílio. Tô fazendo essas duas aqui... Porque... Esses mano aí também tava com muita pressa de receber, entendeu? Tava com muita pressa de receber, por isso. Aí, ó. Você vê, ó. Não, o two-step não ativa, ó. Vou cortar de cheiro pra vocês verem. Agora eu vou conectar aqui, ó. Tá muito de jeito que eu tô com a moto andando, né, mano? Olha essa cagada que nós faz, mano. Agora eu acho que já ativou. Tá ligado? Two-step. Two-step. Ai, que liga. Mano, se eu tomei multa com aquele escapamento lá, imagina se... Se é parado com esse, com o two-step, aí ia dar ruim. De dia não dá pra ver, mas de noite dá pra ver melhor. Sai muito fogo desse escapamento, família. Sai muito fogo, mano. Vou deixar um trechinho aí pra vocês verem. Só um trechinho pra vocês verem. De margem. Virar ali na frente, eu já praticamente já vai estar no destino. Mano, eu ainda lembro, família, que é o seguinte. Pegava duas entregas ao mesmo tempo no iFood e Uber Eats, mano. Fazia cada doideira, mano. Pegava duas entregas ao mesmo tempo. Nunca faça isso, mano. Mó B.O. Ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui no mapa, porque eu já não sei o caminho mais. Eu sabia até aqui, só. Pegava duas entregas ao mesmo tempo. Metia vários loucos. Queria fazer as duas entregas. Mano, tem uma vez que quase deu ruim. Cruzamento assim. Fui passar, mano, no vermelho. Quase que o carro deu no meio, mano. Falar pra vocês. Entrega é da hora, mas... Tem uns lados ruins, viu? Não é só mil maravilhas, não. Não é só mil maravilhas, não. Só pra vocês entenderem. Era aqui? Nem sei. Se não era, também vai ser agora. Mas era sim. Nossa, mano. Eu odeio ir nos lugares que eu não sei, mano. Ainda mais sem o suporte de celular. Tem na minha loja e não coloquei na moto. E cabaço mesmo, viu? Se espalha assim, ó. Não confio não, mano. Olha, eu nem no paro. Eu acabei de falar. Falando pra vocês, mano. Pessoal de carro, ultimamente, tá tudo tonto, mano. Foda. Vamos de marcha. Aconteceu nada. Fiquei em choque agora, hein. Pode ir, pode ir. Caracuzão, mano. Tá aqui atrás, né? Se espalha assim, não funciona, não. Porque tem uns caras que é meio tonto da vida. Tá ligado? Então, mano. Eu vou falar pra vocês outra coisa. Tá nas entregas. Não confia nesse sparring, não. Que a preferência é sua. Porque os caras não respeitam, mano. Pessoal, se ele tá mais rápido. Ou eu tô um pouco mais rápido. Dá ruim, mano. Buzina também. Ó, eu dou uma reduzida. E vou. Vamos lá, aqui, ó. O paro é meu, mano. O paro é meu. Eu paro, ó. Meio da quebrada. Tá chavaiano tudo. Não tem pra ninguém, rapaziada. Titanzona, titanzona. Alô, Rafinha. O Rafinha é o cara que tem um two-step, mano. Gravei um vídeo com a moto dele aí. Ele tinha um módulo alto. Tem até kick shift a moto do moleque. E eu falava, caraca, mano. Que da hora. Como que pipoca. Aí ele me passou, mano. Falei, eu vou comprar um ato um também, tio. Ah, comprei, fi. Agora é só pipoca. Aí, ó. Para é dele. Tem que parar, meu amigo. Se não parar, fica difícil, né, velho. Chegando. Essa daqui era longe, hein, mano. Você é louco. Tô rodando já. Tipo aquelas entregas do iFood. Cinco reais. Cinco quilômetros. Você não ganha nada. Ai, cara, ali aqui o bagulho era pertinho. O mapa jogou por outro caminho, mano. Vira aqui, ó. Chegamos. Qual que é o número? 1.200 e... Peraí, deixa eu ver aqui. 1.282. Peraí. Peraí. 1.321. 1.321. Aqui, ó. Opa. 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 Música Vambora rapaziada O parceiro não estava aí certo Chamei, chamei A vizinha saiu ali e recebeu pra ele Música É isso aí família, quem gostou já deixa aquele like Foram só duas Entreguinhas rapaziada Sempre que tiver as entregas perto agora Eu vou juntar as entregas certo Pra tá fazendo E mandar pra vocês O videozão das entregas certo Vocês estavam pedindo bastante Então toma Vamos de marcha Acho que é aqui que tem que virar mano Nem sei Vambora É aqui mesmo Suave Já sei onde eu tô Marcha família Tamo junto Até o próximo videozão Gosta de entrega já deixa aquele like Comenta aí Vamos de margem Tchau.